Amigos, minhas amigas, boa noite. Renato Gaúcho pede para sair do Mengão. Confusão feia entre torcedores do Flamengo, mãe de Gabigol e alguns outros familiares do Atleta. Flamengo solta boletim médico e tem novidades negativas novamente. Reunião decisiva hoje para acalmar os ânimos da Gávea. A Atlético Mineiro entra na justiça contra o Flamengo. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, para você, a partir de agora, no canal Flaundi, que estamos chegando com... Cheio. Lotado. Papuçado. Transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. Antes, quero pedir você que não é inscrito que se inscreva no canal, que deixa teu like, que ativa o sininho das notificações e vamos para as informações. Eu, assim, eu vou começar com a voz até um pouco ainda embargada sobre ontem, porque eu ainda estou muito, bastante triste com o jogo de ontem. Eu não esperava o resultado de ontem. Só que tem coisas que vêm para mostrar para a gente no qual existe muita coisa errada. Vou começar esse vídeo falando... O Renato Gaúcho pediu demissão ontem. Ontem ele pediu demissão após o jogo. Ele disse para o Bruno Espindo e para o Marcos Braz do vestiário que não dava mais, que queria sair. Que para ele já chega, para ele acabou e entregou o boneco. Só que aí o Marcos Braz, o Bruno Espindo, conversou com ele, conversou, 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 conversou. A paz de gol, o Ânico abaixou a temperatura e disse Renato Gaúcho, ainda tem muitos jogos pela frente, estamos juntos com você. Esperamos que dê tudo certo. Vai dar certo. Você é bom. Nós te garantimos, queremos você, enfim. E é isso aí. Só que a gente aprende alguma coisa com isso. Primeiro, quando o treinador pede para sair, significa que ele mesmo está dizendo para mim não dá mais, eu não aguento. Eu não aguento. Para mim não está legal, eu não tenho mais o que fazer. Aí a diretoria vem e diz não, fica aí. Então a partir de agora, qualquer cobrança é em cima da diretoria. Não é mais em cima do treinador. Porque se você cobrar o treinador, o treinador fala assim não, eu já tinha pedido para sair. Eles que falaram, não, pode ficar aí. Então já mudou bastante o assunto. E hoje, já mudando de assunto, falando da reunião que teve hoje à tarde. Hoje à tarde, hoje à tarde, teve uma reunião na Gabra, na qual o pau quebrou. Só que assim, é muito bom que isso aconteça para lavar panos quentes, para lavar panos sujos e se entender. O Renato Gaúcho está muito triste com o departamento médico e com o departamento... com o departamento médico e também com o departamento da preparação física do Flamengo. A preparação física está triste com o departamento médico. O departamento médico está triste com a preparação física. e alguns jogadores estão tristes com o método que o Renato Gaúcho tem. Qual é o método? É oito de cada lado, campo reduzido, oito de cada lado, é isso aí. É só isso, ele só treina isso ou acham. Isso ou acham, isso ou acham, isso ou acham. Tem nada de novo, é isso ou acham. Então é muito atraso, tecnicamente, que os jogadores estão vendo. Então tem vários jogadores tristes com isso, como um modo de treinamento do Renato Gaúcho. E é por isso que você não vê uma jogada ensaiada, uma transição, uma amplitude, que o Flamengo está pegando jogos de times fechados, o Flamengo está conseguindo ter amplitude para sair disso aí. Às vezes entra o Michael e consegue até um pouco, um salveu para cá, um salveu para lá, mas não passa disso. É só na individualidade. É a Copa do Brasil passou essa, é a Copa do Brasil 2021, tem como o Flamengo ganhar mais, cara. Já era, já acabou. Então não adianta mais chorar o leite derramado. Ontem a bola não era para entrar, o Bruno Henrique perdeu o gol na cara, o Andrés perdeu o gol na cara, o bicho fez uma jogada, ele driblou o time inteiro atrás de Flamengo, ele juntou a bola sem querer, pegou na mão do Santos e bateu na travessão. Então, assim, tem dias que as coisas acontecem, não acontecem. Mas, que tem algo de errado dentro do Flamengo, tem, é fato. Só que o momento agora é de chegar todo mundo e falar assim, olha, você está errado, você está errado, você está errado, colocar tudo em cima da mesa e resolver. Porque sábado já tem jogo importante contra o Atlético Mineiro. O Flamengo já tem chance com o Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vence o Atlético Mineiro sábado, o Flamengo tem grande chance de ter um trio brasileiro. Além de estar na final da Copa, da Copa Libertadores, que é o campeonato mais importante que existe no país. É o campeonato mais importante, nós estamos na final. A Copa do Brasil é legal, é bacana, mas não é o mais importante, o mais importante nós estamos na final. Então, tem que ser resolvido isso ontem. Para ontem. E eu espero que já esteja, que foi resolvido na reunião de hoje. Beleza? Então, agora, meus amigos, eu vou falar da confusão que teve ontem entre a família do Gabigol e alguns jogadores. Isso mesmo. Ao término do jogo, alguns jogadores viraram para a mãe do jogador e para a irmã do jogador que estava no Maracanã e falaram, a partir de agora, vocês vão ver o que vai acontecer com seus filhos. Com seu filho, Gabigol. A mãe do Gabigol, cara, perdeu a paciência. Começou a xingar o nosso torcedor. Aí, veio outros torcedores, começou aquela confusão generalizada no estacionamento quando o Gabigol já estava lá. Aí, ficou Gabigol, mãe do Gabigol, irmã do Gabigol. Cara, uma confusão brava, feia. Assim, eu acho, assim, eu sou totalmente contra xingar parentes e jogadores. Isso parece que não tem nada a ver, cara. Parentes não tem nada a ver. Eles não têm nada a ver. Eles estão ali incentivando, torcendo com o jogador, não tem nada a ver. Só que também, os familiares têm que ter noção psicológico bom de entender que torcida é isso mesmo. Sempre vai ter uma manéia a mais, um exaltado a mais. E entender e não partir para esse confronto. E a mãe do Gabigol, irmã do Gabigol, bate para cima, cara. Nossa, os vídeos estão rolando e você deve ter visto. Palavra de baixo escalando. Cara, foi feio. O negócio foi feio. Inclusive, o Gabigol soltou até uma nota sobre isso que ele disse. Muitas horas depois da reflexão do que aconteceu, veio aqui a público dizer que ontem não foi um dia para celebrar, com a eliminação do torneio que queríamos conquistar, mas somos cientes que vamos dar a volta por cima. Novos jogos virão, novas conquistas virão, eu acredito. Isso é futebol. Sei que no Flamengo temos que vencer sempre, mas nem sempre será assim. Porém, jamais aceitarei mexer com meus familiares. Minha vida é futebol e minha vida é minha família. Pô, jogar num copo de, sei lá, de urina ou de cerveja em mim não deu para ver. Poderia ter pegado na minha mãe. Não vou tolerar que ninguém faça mal à minha família e nem que meus familiares sejam agredidos. E falar outras coisas, enfim, só resumindo aqui a nota que ele soltou. Cara, ele está certo. Só que a torcida também está certa. Os dois lados estão errados. Os dois lados estão certos. A torcida está errada porque partindo da cima dos familiares não tem nada a ver com o jogador. Xinga o jogador, não a família do jogador. A família do jogador está errada porque não teve maturidade psicológica para deixar xingar, deixar xingar, é normal. Então, ficou essa coisa. Eu espero que ambos os lados se acertem porque o jogo tem sábado. O jogo tem sábado. Faz logo três gols sábado, vai para a torcida e faz assim. Manda beijinho, coloca a mãozinha no ouvido. É isso aí, meus amigos. Faz assim, sei lá, mas você também está precisando fazer gol. Tirar sem água. Tem oito jogos que não faz gol. A última vez que você fez gol foi contra o Santos e você fez aquele retriculado. Três gols, mano. parece que você veio para a seleção e deu uma inhaca brava em você, cara. Uma zica desgramada, mano. Nossa, você está doido, cara. Você está doido. Que zica brava. E por falar em bravo, vou falar agora do Departamento Médico do Flamengo, meus amigos. Isso mesmo. O Departamento Médico do Flamengo soltou a nota que, primeiro, antes de eu falar, eu vou falar aqui. Pô, está tudo errado. O Felipe Luiz joga um jogo, dois jogos, sente. O Gabigol, estava bem, para jogar ontem, porque ele não jogou. O Bonerita vai vir para jogar ontem, porque ele não jogou. Aí agora, estava certo, o Arrascaeta já iria jogar contra o Atlético Mineiro sábado. Hoje, soltaram a nota que o Arrascaeta não irá jogar sábado contra o Atlético Mineiro. E mais, disse também que o Davi Luiz tem grande chance de não atuar. Isso me chamou muita atenção porque o Davi Luiz já estava certo jogar até ontem. Não jogou ontem porque ele não estava inscrito na Copa do Brasil. Então, era certo ele jogar contra o Atlético Mineiro sábado. Então, agora já não está mais? Por quê? Porque ele ia jogar com aquele jogador meia boca? Cara, tem muita coisa errada no Flamengo, cara. Tem muita coisa errada, errada no Flamengo. Tem muita coisa errada no Flamengo. Isso tem que ser acertado. Isso tem que ser acertado logo. Está feio. Está complicado. Estamos perdendo títulos que nem ontem. Já perdemos a Copa do Brasil. Sábado tem um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro que se perder, tchau brasileiro. Se perder por causa eu digo mais, se empatar com o Galo é tchau brasileiro. A nossa chance é vencer o Galo, tirar de 13 para 10. Temos dois jogos a menos, vencemos dois jogos e ficará 4 pontos. Aí sim, temos chance. Então, cara, está complicado. E por falar em Galo, meus amigos, o Galo, mais uma vez, não esquece o Flamengo. A nova do Galo foi hoje protocolar um pedido junto ao Ministério Público e ao STJD pedindo que obrigue o Flamengo a ceder 10% da capacidade do Maracanã para o jogo de sábado. Eu já falei sobre isso também, eu não aceito. Ah, Flamengo, mas a CBF liberou. Em 2019, a CBF também te liberaram? E foi Flamengo e Palmeiras lá no Alenhas Parque? O Palmeiras falou, não, eu não vou ceder por questão de segurança. A mesma coisa, o Flamengo pode falar, eu não vou ceder por questão de segurança. Pode dar briga, pode dar guerra, pode dar tiro, porrada e bomba. Não tem segurança para 3 mil atleticanos no Maracanã, não terá segurança. Eu não quero ver atleticano no Maracanã. Já jogamos dois jogos com o Atlético, sem torcida, e agora eles querem colocar torcida, cara? Esses caras não têm noção, esses caras não têm noção, não têm noção, isso é diretor do Atlético, não têm noção, tem que tomar 3x0, com o Flamengo, mano, ó, ó, esquece, esquece, esquece o torcida sábio. Meus amigos, minhas amigas, na noite dessa quinta-feira foi isso, Renato Flamengo e desejo a você e a sua família uma ótima noite, é, bala, vida que serve, uma ótima noite, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, de ativar o sininho. Ontem eu não falei, Mengão é show, pela primeira vez, cara, quatro meses de canal, seis meses de canal, mais de, praticamente, 150 vídeos, a primeira vez que eu não falei, Mengão é show, mas hoje eu vou falar, quando eu estava o bravo, puto da vida, com a derrota, mas hoje eu vou falar, então não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, deixar o teu like, ativar o sininho das notificações, e não se esqueça do principal, Mengão é show, mas Deus, Deus é mais.